Vai, Desembucha, você prometeu contar tudo o que sabe sobre os livros de poderes se ganhássemos. Então começa a falar. Hã? Ah, bem, é... Do nada. Brincadeira, desculpa. Tá me botando como criança, de novo, mais uma vez, de novo. Tá me botando como criança, como criança, como criança, como criança, como criança, como criança, de novo, mais uma vez, entendeu? Autobots, desertbonds, como crianças. Coé, moleque, que foi essa aí? Coé, menino. Coé, mano. Sem perdão. Bom, te mandei mensagem lá no Reddit, da DM depois. Tu tem que me confirmar o teu nick no privado, mano. Só o nego se passa por você, velho. Aí, vamos pegar o calote no Rio de Janeiro. Vamos pegar o calote no Rio de Janeiro. Caiu todo fudido, velho. Ele tá louco, mano. O Brasil ganhou com oitenta e oitenta e um por cento, hein? Vamos ver. Primeiro áudio foi, hein? Ai, machucou, hein? Machucou a perna ali, meu Deus. Pô, esse Kung Fu aí tá todo fudido, hein, mano? Ele não tá olhando pras pernas do cara, velho. Caralho que tá louco. Tem um cara gingando na frente de mim, ué. Cadê o punho do dragão? Cadê os anos treinando na montanha com o pai, velho? Caralho. E olha que o cara luta, luta tudo, né? Tapoeira, jiu-jitsu. Ai, vai tomar três perfeitos. Calma, gente. Calma. No último round ele vai virar os pensadinhos. Ih, caralho. Ganhamos, ó. O cara ali precisando de socorro. E o maluco dançando pra caralho. Aqui o maluco todo fudido. O maluco não consegue nem respirar. O cara lá dançando pra caralho. Que louco. Como o teu cu tu falou o quê? O Vulcan 300 também quer participar. Correia, mané. Correia, mané. Correia de educação física na escola. Essa porra aí, menor. O Vulcan 300 também quer participar. O Vulcan 300 também quer participar. Concentre em proteger a sua própria vida. Ou pense que você tem que punir alguém. É só isso. Calma que o resto vai acontecer por instinto. Vai aparecer um stand que combina com a sua personalidade, tá? Mas que história é essa? Qual seria o stand, Charles? Eu não tô conseguindo entender. Uma baleia. Qual é, man? Um macaco. É ele. Uma gótica gorda. Qual é? Viu em 1964. Caralho. Tem um QI de 160. Doze anos cometeu um crime de roubo. Caralho, do nada, mané. Após esse primeiro crime.